Eu quero gostar de mandar esse modelo pro grande radialista lá de Catalão, Goiás, também. É, vai pra todo mundo que gosta, né? A música chamada A Danada da Cretina, amigo! Alô, Danilo! Alô, Capim! Mestre Capim, pra você que tá assistindo aí, mestre! Em mão de um aracoso! Ah, moleque gostosa! Às vezes paro, fico pensando comigo Francamente, eu não consigo entender a sua mente Rostou você, quem eu julgava tão puro Se desvê da sua ajuda Transformou tão de repente A verdade Não consigo entender Como pode sentir prazer Em fazer assim com a gente Nunca me esqueço Quando você me deixou Você quase me matou De tanta dor e paixão Passou o tempo Eu já tinha acostumado Já estava conformado A viver na solidão Só por maldade Só por maldade Pra renovar meu tormento Vingindo arrependimento Você vem Você vem me pedir perdão Como sabe Toda vida eu te amei Claro que te perdoei Me senti no paraíso Mas novamente Mas novamente voltasse a me desprezar Enquanto eu vivo a chorar Você vive no sorriso Estou surpreso Com essa atitude esquisita O que você tem de bonita Você tem de falta de juízo Estou sofrendo Pois te amo E não lego Mas este amor Eu relego Ele foi Minha arruina Eu vou embora Nunca mais Quero te ver Nem notícias Quero saber Vou cumprindo A minha cena Em amizade Com você Não quero graça Para mim Você não faz De uma grande cretina Em amizade Em amizade